Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal do Mengão, o canal Flazueiro. Eu estou chegando na manhã dessa terça-feira com um caminhão carregado de notícias, carregado de informações do nosso Flamengo pra você. O Rogério Senne chegou aqui no aeroporto Santos Dumont, a gente fez a cobertura, vou mostrar a vocês nesse vídeo, vou falar também de um problema que está tendo no Flamengo e de uma exigência do novo treinador. E vou apresentar a vocês quem são os três profissionais que o técnico Rogério Senne já trouxe com ele para fazer uma mudança na comissão técnica do Flamengo. Então, meu camarada, assiste esse vídeo completo, não pula se quer uma parte, pra ficar por dentro de tudo que está rolando no rubro negro mais querido do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Mas antes, você que não é inscrito no canal, meu camarada, minha camarada, botãozão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like, porque o seu like ajuda demais o nosso trabalho, ajuda demais o nosso crescimento. Eu já começo esse vídeo com aquilo que vocês querem ver, a chegada do Rogério Senne aqui no Rio de Janeiro. Nós estávamos ao vivo em nosso canal secundário, no Redação Ninho, e nós também gravamos aqui pra vocês que acompanham a gente no Flazueira. Então acompanha aí a chegada de Rogério Senne no Rio de Janeiro para ser o novo técnico do Mengão. Está vindo. Está vindo aqui, ó. Diazul, meu irmão. Tempo? Tá. Ele está vindo, ele está batendo foto com algumas pessoas. Treinador do Flamengo, Rogério Senne. Está ali, ó. Está vindo ali ele, o Segurança, Marcelinho. Está vindo. Rogério Senne, o novo treinador do Flamengo, chegando no Rio de Janeiro agora. Está aqui, ó. Olha aqui, Mendonça. Está aqui, ó. Na nossa frente aqui de azul. Rogério Senne chegando aqui. A gente está acompanhando a chegada do novo treinador do Flamengo. O novo treinador do Flamengo chegando aqui agora no Rio de Janeiro. Vocês estão acompanhando aqui no canal Flazueiro a chegada de Rogério Senne. Como vocês podem ver, ó. Chegou, recebeu a placa ali do Chapolin. Como sempre, né? Recebe a placa. E vem chegando Rogério Senne. Vocês estão acompanhando ao vivo. Rogério Senne chegando no Rio de Janeiro para ser o novo técnico do Flamengo. Ele chega para assumir o comando da equipe no lugar de Domenech Torren, como vocês podem acompanhar. Está aí, ó. Vocês estão vendo Rogério Senne chegando para ser o novo técnico do Mengão. Vai entrar aqui no carro. Está chegando. Chegou, entrou. E é isso, Mendonça. O homem agora vai comandar a equipe do Mengão, hein? Já entrou e vai comandar a equipe do Flamengo. Está aqui a movimentação em volta do carro. Rogério Senne está aqui dentro desse carro. Agora nós temos tempo. O auxiliar técnico, o preparador físico, a comissão técnica que veio com ele também já está já a caminho do hotel onde eles vão ficar hospedados. Está aí. O técnico Rogério Senne que chega no Rio de Janeiro para acertar com o Flamengo. Para ser o novo técnico no lugar de Domenech Torren. Está aí. Ele já comanda o treino hoje. E é isso. Então, pessoal, vocês acompanharam aí a chegada do Rogério Senne aqui no Rio de Janeiro. O treinador chegou no aeroporto Santo Dumont, foi para um hotel. Passará amanhã nesse hotel, vai descansar um pouco, já que saiu muito cedo da Bahia. E hoje à tarde ele vai ao Nindurubu. Chega no Nindurubu à tarde, vai ter aquele primeiro contato com os jogadores, aquela reunião com os jogadores, assina o seu contrato com o Flamengo até o final de 2021 e já dá o treinamento visando o jogo de amanhã contra o São Paulo. Falar uma coisa para vocês, dá detalhes aí da negociação entre Flamengo e Fortaleza para tirar o Rogério Senne de lá. O Flamengo pagou aí R$ 400 mil ao Fortaleza para que o treinador pudesse sair de lá. Tinha o valor da multa recisória. O Flamengo pagou. O Rogério foi muito sincero, muito honesto com o Fortaleza. Não ficou desgastada a relação, não ficou ruim a relação. Eles conversaram e conseguiram aí se ajustar. Rogério Senne chega no Flamengo e traz três profissionais junto com eles para integrar a sua comissão técnica. Ele traz o Carlos Embert, que é o auxiliar técnico francês que já acompanha o treinador há algum tempo. Ele traz também o Nielsen, que também vem para ser um dos auxiliares técnicos. Nelson? É Nelson, Rafael? É Nelson? Chega aqui, Rafael. Rafael está aqui me corrigindo. Não, pode deixar rolando aí. Rafael, qual é o nome? Nelson Simões. Nelson Simões. Dois auxiliares. Charles Embert, Nelson Simões e o preparador físico. E o preparador físico. Danilo Augusto. Danilo Augusto. Rafael, e aí? O que você acha dessa chegada aí de Rogério Senne no Flamengo? Eu acho que vai chegar com tudo. Os jogadores do Flamengo já comemoraram a chegada do Rogério Senne porque até então o Flamengo não tinha técnico, né? Essa é a verdade. E ele é boleiro, né, cara? Ele conhece, quem não conhece, né? O elenco do Flamengo. Rogério Senne que chega... Olha como é que é a vida, né? A vida dá volta, né? O mundo dá volta. Ele chega e o primeiro compromisso dele é contra o São Paulo. O Flamengo jamais enfrentou o São Paulo pela Copa do Brasil. E o São Paulo eliminou ele na Copa do Brasil com o Fortaleza. 10 a 9 nos pênaltis. E ele pode dar o troco. Tomara. Eliminar o São Paulo pela Copa do Brasil com o Flamengo. A torcida do São Paulo já está desesperada. O Rogério Senne não é mais ídolo. Quero ele longe. Ele trouxe três profissionais, três novos profissionais para a comissão técnica. E fez algumas exigências. E daí já entra a questão do problema no Flamengo. Porque ontem nós tivemos o Muro da Gávea pichados. A ESPN trouxe a informação de que Luiz Carlos Batista... Luiz Carlos é o nome dele? O BAP. Luiz Eduardo. Luiz Eduardo. Não sei nem o nome. Luiz Eduardo Batista é uma das pessoas que tem articulado aí para que não saia a renovação com o Diego Alves. E foram lá alguns torcedores no Muro da Gávea e picharam fora a BAP. Renove com o Diego Alves. E tem rolado essa informação de que o Senne fez a exigência de que se renovasse o contrato do Diego Alves. Acredito que por ser goleiro, por saber o quão é valioso um goleiro experiente ali debaixo da baliza, pelo Diego Alves, não bater falta, mas ter uma boa habilidade com o pé, eu acho que por isso o Senne quer que o goleiro permaneça. É, eu acho que o Flamengo vai ficar muito bem servido com o Rogério Senne, até porque ele é ex-goleiro, ele acompanha o jogo de trás e ele sabe da qualidade da experiência do Diego Alves, inclusive ele já indicou para o Marcos Braz no telefone, ontem mesmo, quando estava fechando o contrato com o Flamengo, falou, olha, renova lá com o Diego Alves, eu estou acompanhando, tem um impasse lá no financeiro, mas eu quero o Diego Alves para a sequência da temporada. E o César, o César, o Gabriel Batista vão aprender muito com o Rogério Senne. Agora, o Neneca, que a gente viu aí durante os últimos dias treinando falta, imagina ter o Rogério Senne como professor e ele cobrando falta no Flamengo, o Neneca, imagina. Vai voar. Então é isso, rapaziada, vamos falar agora do Arrascaeta, vamos falar, vamos voltar agora para o assunto Flamengo, porque teve uma coisa que ontem nós deixamos passar despercebido, os jogadores do Flamengo não foram liberados para a seleção, nem o Pedro, nem o Everton Ribeiro, tiveram que se apresentar, são desfalques no jogo de amanhã. O Flamengo deve vir aí com Vitinho e Gabigol, ainda não sabemos a informação. O Flamengo cheio de desfalques, porque o Felipe Luiz se machucou no último jogo contra o Atlético Mineiro, nem vai ser relacionado. René, o Ramon subiu já da base, o Domi que tinha rebaixado os garotos. Voltou de novo. Voltou o Ramon, voltou o Noga, então deve ser o René, vai depender agora do Rogério Senne, que é o novo treinador, mas o Felipe Luiz está fora, o Diego está fora, o Arrascaeta continua fora, o Rodrigo Caio continua fora, Everton Ribeiro e Pedro. Sem esses de falques. Tá brabo, hein, papai? Muitos jogadores aí para encarar o São Paulo. Fala o nome do seu canal para a galera lá se inscrever. Canal Ra Flamelo, Ra Flamelo no YouTube, vamos explodir, vamos chegar a um milhão, vamos passar o YouTube do Corinthians. Tamo junto. Então, rapaziada, para terminar o vídeo, quer ganhar uma camisa oficial do Mengão? Amanhã, você pode ganhar uma camisa oficial, é muito fácil. Basta você baixar o aplicativo Flazueiro. Lá você encontra todas as notícias do Mengão, vou mostrar para vocês aqui, tudo o que acontece no Mengão sai aqui em nosso aplicativo. Tudo, tudo, tudo o que acontece no Mengão sai aqui em nosso aplicativo Flazueiro. E vou mostrar para vocês aqui, aqui tem a aba Bolão, tá aqui, já a chegada do Rogério Senna, Rogério Senna chega, tá chegada, tá tudo aqui. Aí você vem aqui no Bolão, dá o seu palpite no jogo. Se o Flamengo ganhar o jogo e você acertar o palpite, você concorre a uma camisa oficial do Mengão. Então não vacila, meu camarada, dê o seu palpite, aposte aí na vitória do Mengão para amanhã, Flamengo ganhou, você ganha, você concorre a uma camisa do Mengão, tá certo? De hoje foi isso, quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, acione a sinodificação, deixa o seu like, muito obrigado por tudo, valeu, tamo junto e é nóis. Obrigado. 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 Obrigado.